O que vocês leem aqui? Muito óbvio, parede amarela. Eu tinha feito por regra de três, né? Aí tinha ficado pare-a-la-marde. Não fez muito sentido, mas eu achei que, sei lá, era um gênio e tinha descoberto uma nova frase. Quê? Nossa, mas é óbvio que tá escrito pare-de-amarela. Não amo ninguém. Mas tá escrito. Pare-a-mar-de-a-la. Pare-a-mar-de-a-la? Pare-de-a... É italiano? Pare-de-a-mar-de-a-la. Pare-de-a-mar-de-a-la? Senhor...